Pra quê? Pra aprender a andar e se comportar como uma mocinha. Mas mãe, eu já sei andar e sentar faz um tempão. Eu sei, mas na escola de boas maneiras da senhorita Biju, você irá aprender a fazer tudo isso com graça e elegância. Senhorita Biju? É, foi com ela que eu aprendi boas maneiras quando tinha sua idade. Eu posso convidar a Magali pra ir junto comigo? Claro, vai ser muito bom pra ela também. Puxa a noite ao frango com falofa, tá uma delícia. Eu tô cheio. Acho que eu vou assistir esse. Cebolinha, seu pai e eu estivemos conversando e resolvemos colocá-lo numa escola de boas maneiras. Uhum. Boas maneiras, claro. O quê? Mas isso é porta com a menina. Não é não, mocinho. Todos temos que saber nos comportar, tanto meninas quanto meninos. Mas pai, o que os meus amigos vão dizer? Você que tem um amigo bem educado. Que beleza. Querido, que tal a escola da senhorita Biju? Tudo bem, querida. Acho uma boa. Eu vou ser unido. Eu vou ser particularizado com todos os meninos da lua. Eu tenho que tomar uma providência urgente.